A hora do Moção! Oferecimento! Para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! Drogarias Globo, sempre mais por você! SP Combustíveis, confiança em todo lugar! Ressacol, não deixe a ressaca te pegar! E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija! Moção! Lá, 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 Atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 Tuto de novo! Moção está no ar! Chama, 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 chama da grande papá! Começando a fuleira, já a partir de agora, cê já sabe, não saia nem por cem uma cocada! Começando o programa que tá roxeda! O programa hoje tá a primeira de luxo! E cê pode ouvir nas afiliadas de todo o Brasil Ou então pelo site moção.com.br Vinte e quatro horas de fuleira! E vai lá, já já pegadinha! Vou ligar! Muito moído hoje! A bagaceira tá só começando! Faça como bufa! Vai espalhando, viu, galera? Que sempre que matar uma muriçoca, Deixa ela morta na parede! Pra mostrar quem é que manda! Filma da grande papá, hein? Que agora eu vou ligar, né, galera? Liga lá! O importante é ter saúde, né, galera? É verdade! Ei, falando em saúde, eu me lembro logo das drogarias Globo! Ah! Vem lá, rapaz! É, ó, e sabe aquele lugar confortável? Onde você encontra tudo pelo menor preço? É nas drogarias Globo! Não perca tempo! É a rede de farmácia que mais cresce! Então você do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Pense já nas drogarias Globo! E esse mês é o mês da mulher nas drogarias Globo! Aproveite saúde, beleza, qualidade de vida, medicamentos, itens estéticos e perfumaria pra você ficar uma príncipa! Linda! Bem-estar pra você! Melhor atendimento, preço baixo de verdade é nas drogarias Globo! Eu sou cliente, eu indico, passe lá! Melhor preço de verdade tá nas drogarias Globo! sempre mais por você! Orra! E agora eu vou ligar, ó, ver se o povo pega o povo bruto! Olha, olha, olha... Alô! Alô, é Ione, é? É! Ione, aconteceu alguma coisa aí? Você passou mal? Não! Mas você tava passando mal, não foi? Não! Você não tava sentindo nada, não? Não! Então essa cara aí é sua mesmo que você tem de nascença, hein? Essa cara mesmo que eu tenho de fé é essa mesmo! Eu pensei que tu tava sentindo dor, ó! Vai procurar o que fazer, seu vagabundo! É, Ione, até que tu tá me esculambando, hein? Seu vagabundo, tu não tem o que fazer, não! Eu não me esculamba, não! Respeito! Respeito o quê? Porque você fica falando as coisas comigo, falando da gente, o abestalhado, vá, se lascar, vá! Eu pensei que essa tua cara feira é dor de dente! O que você é essa? Dá, te arrespeito! Tchau, uau, 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 mução! Fala! Fala, mução! Digo força, eu vou ligar agora a questão, eu vou ligar lá! E se alguém lhe chamar de meu anjo, lembre-se que Satanás também era um anjo, hein? Você não confia, não, tá ouvindo? É, e vai confiar em quem, você não confiar nesse povo? Para confiar nos pontos SP! O SP, você já sabe, é confiança! Porque eu só abasteço nos pontos SP! Abasteça também rede de pontos SP! SP combustíveis é qualidade, é segurança, é melhor ter de mente e ter os melhores produtos do mercado! Na hora de abastecer, peste nos pontos SP! Saúde aí pro motor da sua moto, do seu carro, da sua carreta! Abasteça lá, veja a diferença! Se abastece, roda tranquilo! Pontos SP! Confiança! Em todo lugar! Ô, 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 como era eu vou ligar pra Alice? Hã? Dizendo que ela passa a noite, madrugada, o dia, tá me contando alto, incomodando os vizinhos! Hã, hã, hã! É o tipo de gente que tem! Hã? Alô? Ô, tá Alice que tá falando? Isso aí, é! Alice, aqui é da lei do silêncio, a gente tá recebendo muita reclamação de zoada aí da sua casa! Eu acho que tá vindo algum engano! A senhora tem contado fonte muito alto, desafinado, não acerta uma letra, aí os vizinhos estão reclamando! Hã, hã, hã! Desculpa lhe contar, dona Alice, mas eu acho que a senhora não tá levando a sério essa denúncia! Eu acredito que quem fez essa denúncia tá equivocado, porque isso não existe aqui! Ah, então você conhece os vizinhos e acha que eles não denunciaram, né? Não, sabe por quê? É porque eu tenho certeza absoluta como existe Deus no céu, que uma coisa dessa não pode nem ser nem comentada, porque eu conheço a pessoa e conheço a casa aqui e sei que isso não existe! É porque eles também têm certeza que quem passa o dia fazendo zoada é você, periquito! E você, você não quer que eu diga aonde você deve ir, não, né? Não quer, não! Eu só não vou pra casa do periquito! Desce a respeito, vagabundo, sem vergonha, filha da p... A respeito! Respeito! Respeito contigo, porque quer que tu liga pra casa dos outros! Eu vou chamar meu irmão, viu? Pra ele escutar isso aqui! A joada! E aqui tem bina, tá? Seu safado! Cria vergonha! Tem mais jandaias! Vai se lascar, vai? Periquito! Vagabundo! A joada, periquito! Faz muita joada pra mim, você tem o periquito! A joada! A hora do moção! Percadinha do moção! Aita, bichiga! Vou ligar logo agora, ó aí! O filmidão da ressaca! Chega, já bebe! Pensando que tá só o papeiro! Só a canetinha estourada! Só abrindo o bico, moço! Ô, me dê adeus essa ressaca! Ande já com ressacol! Ressacol é diferente! Não perca tempo tentando mascarar o sintoma da ressaca! Quer acordar, Gerardo? Vai beber? Tome ressacol! Já bebeu? Tome outro! Ande sempre com ressacol! E acorde com toda disposição! Acabe com esse mal-estar! Tome já ressacol! Que não é remédio! É um suplemento vitamínico, mineral! Que acaba com esse seu mal-estar! Ó, e tenha um dia seguinte, primeira de luxo! Acabe com essa ressaca! Tomando ressacol! Eu vou lhe ter agora pra Cida! Ina! Vê que ela tá muito musculosa! Isso! Dourada no grosso! É noiva! Aquela entroncada! É muito macarrão! Vamos, vamos, vamos! Alô! Alô! Quem fala? Gostaria de falar com quem? É da casa de Cida! É! Cida! Aqui é da MMA! Que é Marombeiros Malhados Anônimos! E a gente vai lhe ajudar a perder massa! Que você tá muito marombada, né? Olha! Não é eu não! É! Porque tá seu nome aqui! É parecida! Conhecida como Cida, né? Tem a foto sua! Que você tá muito musculosa aqui! Olha! Eu tô magra! Eu não tô fazendo academia! Eu não tô fazendo nada! E nem pedi nada! Cida! Mas você não queria dar uma secada e definir? Não! Eu não! Eu vou passar aqui pro meu filho! Que ele entende mais do que eu! Mas você vai passar por quê, Cida? Eu queria saber o problema que tá acontecendo! O que é? Não! Eu que tô querendo saber qual é o problema! Ô! Opa, amiga! É que é da MMA! Ela pediu que queria diminuir um pouco a massa muscular! Que ela tá muito musculosa! E pediu ajuda da gente! Não! Ela não quis fazer isso não, cara! Você tá enganado! Você tá por fora! Você não tá sabendo é de nada! Meu amigo! Vai te papar! Que pariu! Que eu não tô por fora! Nenhuma! Vai ligar pra casa do c... Aí eu vou entrar em contato com a justiça! Pra saber o que é que você tá querendo! Tá entendendo? Ô, filho maculado! Por fora! Eu não vou nem ligar de novo, não! Não vou nada! Olha aí! Olha aí! Porra bruta! Anilou aí! Você se morra! Homem! O senhor não tá sabendo de nada! Ela não me ligou! Ei! Se o senhor quiser ficar charada, é só passar mercurio nas perebas, que chara! Não tem o que fazer, não rapaz! Vai trabalhar, cara! Eu trabalho com o músculo, amigo! Deixa eu botar uma série aí dentro do seu músculo! Dentro do seu! Eu também, pode ser. Segura aqui na minha barra. Vai trabalhar, vagabundo. Tornilha tá grande. Vai trabalhar, vagabundo, que aqui a gente tem o que fazer. Meu filho é vagabundo demais. Segura aqui minha barra. Eu quero roupe-pouco. Eu vou ligar agora, ligar agora pra Bezerra, falar sobre aposentadoria. Bezerra. Se aposentadoria, que é uma vaca. Homem, home. Alô. Opa, Bezerra, tudo bom? Tudo bom, sim, diga. Seu Bezerra, a gente é terceirizado aqui da presidência. Eu tô ligando pro senhor pra lhe oferecer alguns outros civis pro senhor trabalhar mais um pouco e poder se aposentar. E, claro, mas ainda, com sessenta e tantos anos, dá raio nessa ainda. Ah, e o senhor ainda tem que trabalhar mais um pedacinho pra interar, entendeu? Aposentadoria. Como assim? Pra trabalhar? É, são alguns empregos que tem alguma periculosidade, mas o senhor ganha mais por isso. O senhor pode escolher. Paidade do senhor pode ser descarregar caminhão, civil, exército ou acalmar rebelião e presídio. Caramba! Ou entrou agora uma vaga aqui no sistema, o senhor pode se aposentar como drag queen, que de manhã o senhor se aposenta como homem e à noite como mulher. Pois é, pois deixe de trote, seu filho. Não é trote não, Bezerra, é por você se aposentar. Alô? Opa, minha senhora, eu tava falando com Bezerra aí sobre aposentadoria. Aposentadoria? Eu posso lhe aposentar como bandela ou então como boca murcha. Rapaz, você quem sabe, você faça da sua mãe o que você quiser. Pela sua experiência, eu devo aposentar ela como o quê? Faça da sua mãe ou quenga ou rapaz, pergunte qual é dos dois que ela quer ser. Ela quer a sua quenga que ganha mais, a senhora. Aposente sua mãe como arrombada. Vou ligar, eu quero ver o pipoco. Liga lá. Eu liguei agora. Agora é sério, meu irmão. Quem diz que cansou de ser besta vai ser uma besta cansada. Que dica, que dica. Essa dica é massa, gostei. Massa é Lame Fortaleza. Tu não sabe? Lame é massa. Lame Fortaleza. Por dia a dia, você que quer comer, você que não tem tanto tempo e quer comer uma comida deliciosa no lanche, no almoço, no jantar, vai de Lame Fortaleza. Lame Fortaleza vai com tudo. Vai com carne moída. Vai com franguinho desfiado. Vai com sarguinha, com salsicha, com camarão, com molho. Tem o queijinho em casa. Vai com ele. Vai com o ovo. O que quiser que vai em casa. Vai com Lame Fortaleza. E descomplique, descomplique. Lame Fortaleza. Fica pronto em três minutinhos. Bravo! Descomplique. Vai de Lame Fortaleza. Não para, não para, não é uma audiência. No Brasil, vou lutar agora para Valmir. Valmir. Eu vou ver que é o seguinte, o pessoal no bairro está reclamando que ele está com uns gatos cheios de carrapato. Minha conversa é para ver se ele pega. Ai, não, não, não. Homem. 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 Oi. Opa, Valmir, tudo bom? Liga. Estou ligando a respeito dos animais que você cria aí. Sim, sim, o que quer dizer? O que era? Você cria quantos gatos aí, hein? Tem dois gatinhos só. Pronto, é sobre isso aí, Valmir. Porque nós recebemos a reclamação de alguns parasitas desses gatos que você está criando aí. Meus gatinhos criados aqui, meus gatinhos aqui é estimado. É, mas... Eles nunca tiveram sujo. Pois disseram que eles estavam passando carrapato para os outros bichos, hein? Não, eu nunca vi gato com carrapato. Ah, então está explicado, Valmir. Esses carrapatos não são dos gatos. São seus, né? Respeito, mas... Esses carrapatos que você cria destinação, é? Não, amigo, procura uma coisa para fazer, homi. Toma uma vacina. Pelo amor de Deus, homi. Tu pegou os carrapatos com a jumenta, foi? Homem, deixei de mão. E os carrapatos estão aonde, hein? Não sei. Minha velha, olha... Ô, porra, bruto! Hã? Tem uma... Tem gente que pega carrapato. Tem hora, mas tem carrapato, tem que cargar gasolina, tem que cargar álcool. Vamos, vamos, vamos. Alô? Alô, quem está falando? Quem é que está falando? Eu que pergunto quem está falando. Aqui é da saúde, é porque eu queria ver se a gente podia arrancar aí os carrapatos. Que carrapato? Os carrapatos que estão nas virinhas de vocês aí. Ei, arrancar os carrapatos, p**** da tua mãe? É, pensei com carrapato e ainda me desrespeitando. Você que está com falta de respeito, bonitinho, sei lá, onde é que os carrapatos não sou cachorro pra ser carrapato não, seu filho da p****. A hora do moção O fenômeno está do morro Pegadinha do moção Ô, vamos ver se pega aqui com força e não para não. Exatamente, doutor. Eu vou lhe ter agora pra Val. Val? Gente, ela está organizando uns protestos. É, se pega, escuta aí. Home, home, home. Alô. Alô, quem fala? Eu queria falar com quem? É Dona Val. Isso. Dona Val, eu respeito um convite, um protesto que a senhora fez. Eu quero dizer que eu não vou não, viu? Não, não estou sabendo o nome, só um minuto. Ah, bom, então não foi ninguém não. Alô, foi você que chamou pra ir pra um protesto. É quanto é que tem esse protesto, hein? Eu, eu não sei não. Peguei, mãe. Tchau. Homei a história. Mas é que vocês vão protestar. Fica ligando pra gente, por quê? Estou vazinha de que liguei esse protesto aqui em parte nenhuma. Mas você ligou pra cá pra gente se juntar com vocês e protestar pelo preço do ovo. Eu mesmo não liguei pra ninguém não, felizmente. Mas a senhora acha que tacaram os ovos? Que vergonha, rapaz. Minha senhora, eu tô perguntando se os ovos estão caros. Vá pra baixo da ergo, seu baitola. Os de galinha. Dá-te a respeito, filha da p***, sem vergonha. Me respeita, vagabundo. Você é sério, minha senhora? Me respeita, vagabundo, sem vergonha. Viado aí, sem vergonha. Você é favor, é contra os ovos. Ó, vá tomar no c***, seu viado, baitola, filha da p***. Ó, colesterol, minha senhora. É daquele jeito, é pressão. É sério mesmo. Dizem que café reduz o risco de suicídio. É verdade. Eu nunca vi ninguém pular de um prédio com uma xícara na mão. Né, né, meu irmão? Eu falo de café, um cafezinho maratá. Agora é de leis, né não? Eu só trabalho tomando um cafezinho. Tem hora do cafezinho no trabalho. Você que tá em casa também, a gente acorda com aquele cheirinho de café. Chega daquela força pra gente trabalhar. Né, não? Acorde com café. Tome café maratá, que é o melhor café que há. Café maratá em todas as ocasiões. Reunião de negócio, num momento de lazer, pra relaxar. Bater na resenha com os amigos. Já sabe, a mulher vai dar valor um cafezinho maratá. Chega o cheirinho, fica em casa. Se anime, tem ele tradicional, superior, descafeinado. E toda a linha da maratá pra você escolher o melhor que você mais gosta. Dia a dia é com o maratá. O melhor café que há. Agora eu vou ligar pra Lanilta. Lanilta? Eu vou dizer que ela mandou soltar os acusados de Brasília. Ela mandou soltar. Vamos ver se pega. Vamos, vamos, vamos. Alô? Opa, é a Lanilta, mulher de Damião? É, nós estamos juntos. Ah, juntos. Eu não sei mais. É a Lanilta, o Brasil inteiro tá aqui. O pessoal tá aqui assim, indignado, porque você mandou soltar uns acusados de corrupção. Eu não sei disso, eu não sei dessas coisas não, viu? Lanilta, o Brasil quer saber, o pessoal aqui também da Federal. Por que você mandou soltar esse acusado? Não, eu não mandei soltar ninguém, não. Quem foi que disse isso? Tá aqui. Não, negativo, meu filho, negativo, viu? Pois, Lanilta, você mandou soltar um dos bandidos mais perigosos lá de Brasília, viu? Não, não, não. Ah, Maria, eu já não solto nem uma da minha família estirra presa. Imagina, Deus me defenda. Oi, Lanilta, que parante. Tem ninguém ouvindo, não. Tá entendendo assim? É melhor você fazer essa delação. Diga a verdade. Foi você que mandou soltar, não foi? Não, eu não fiz, mas como é que eu vou dizer? Mandei soltar nem da minha família estirra presa, eu não mando soltar. Pô, disseram que você soltou uma bufa de feijoada muito perigosa, viu? Isso é trote, macho, isso é trote. Trote não, é bufa mesmo. Eu não vou ligar mais não, não vou nada. Lili! Pegou a pessoa, eu sou o meu. Homem, homem. Alô? Eu sou da Federal, Lanilta, soltou mais um, viu? Vai tomar no seu, seu filho de uma égua. Eu sou da segurança, viu? E por que você não desarrespeito? Sou do Supremo, não grita comigo não, viu? Eu grito sim, seu baitola. Eu tô pensando o quê, hein? Quem tá pensando o quê é você. Eu mando já, Lanilta, soltar uma bufa na tua venta. Desarrespeito, você não tem o que fazer não, seu vagabundo. Deixa de soltar a bufa, tenha moral. Pois se você não tem moral, o que você é pra poder mandar eu ter moral? Ei, tio, como a gente faz as pazes de tu passar um cafezinho pra mim? Não sei se você não tá achando que é demais, não. Ah, falta só um beijo. Falta o corno do teu pai. Não sei se você não tem moral, mulher. Eu tenho mal, nem passar um cafezinho pra que é mal. Eu já enlouia. Seu legal, Hollywood Field, então continua lá no set, nas redes sociais. Vai lá, acompanhe. Por aqui, é o K, é o B, é o Osso. K, Osso. K, osso.